Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui, interessantíssimo, porque o nosso negócio aqui a gente só quer dar salve, a gente não quer saber de dar xilique Por isso que o salve primeiro aqui é do Pedro Henrique, muito obrigado meu mano Com vocês acompanhando o canal a gente fica feliz e faz até a dancinha do thriller Por isso que o salve depois dele já vai direto aqui pro killer Ô louco, o maluco é matador, matador BR Por isso depois que o salve é do Júnior, que se você abreviar vira JR Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas, elaborado Satisfação, obrigado até o próximo vídeo Você falou da revista, olha que bagulho louco Tem que você fala do set, olha que bagulho louco Tem que você fala de joio, olha que bagulho louco E bagulho é o que? Fofoqueiro que fala da vida do jogo Louco, 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 louco Quero saber de mais nada porque ela já segue Já acha que é bom, faz favor pra nós Quando tira sua vida, cê escutam o boom-bap Quando não é meu filho, escutem o boom-bap, meu mano Agora cala e se liga Sabe quando foi, escutem o boom-bap Quando o mundo transformou minha vida Ei, ah, mano, sabe que agora eu tô f*** Cala sua boca, os adolescentes em breve vai ser um f*** Mas se você continuar assim, destruindo eles Vai achar que uma mulher tem ginga No final das contas, você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá f*** e tá pagando o boom-bap a gringa Ei, mando agora você ficar nisso É só os gringos que pagam sua marca O brasileiro vai morrer f*** Cala sua boca, liado Porque cada Louis Vuitton também é de favelado Com certeza também é de favelado, mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro Afeitar de batalha e a pira chussada Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem a roupa e o gripe Você já percebe que você segue lá O chuget do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Maravês por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Na superação sou o exemplo disso Eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo Porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega É o alfa Eu não sei o que é Mas última vez que pisou na S Fica lá embaixo na sola do pé Cê tá ligado meu truta Vai, ó Ela, ah, 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 ah Da última vez é sola do pé Só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquistar a galáxia É o retorno do Jedi Sinceramente, cê não entende Cê tá ligado, tá dando trabalho Você só quer like E quem quer trabalho vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho Eu fiz mais de meu nome Ele disse a revolta do Jedi Dá mais pra vingança dos clones! Então! Copa não pode ter! Eu não tenho receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse! Olha! Mas eu nunca vi ver que eu tô ganhando e sem frase de efeito! Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista e o ouro tá no meu peito! Demorou, parceira, mas cê tá ligado que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse? Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte e fala que cê perdeu o interesse? Vai perder pra mim porque cê foi arrogante e a sua rima é de principiante! Você perde o interesse e vai perder pro prado, hoje o desinteressado perde pro interessante! Vem geral, vem geral, vem geral! Vem geral, vem geral! Eu rimo, a energia volta! Por serpento eu tenho muita rima e cê só tem revolta! Truta cê não entendeu? Eu rimo toda semana! A energia é mão pra cima mandando minha Genkidama! Ae, sinceramente truta, essa é a ideia! Não tem energia maior do que essa plateia! Acho que a Genkidama dessa vez saiu de mim! Porra Blaski, porque matou o Piriri! Não tem bruxaria não! Aqui não tem magia e não tem abracadabra! O que eu tenho é meu rap! Meu sangue e minhas arteras! Bruxaria é da magia! Ela é com minhas palavras! É morola! Só que eu vou só evitar fadiga! Falou que eu pego o mic e aí o mic desliga! Não pega nada! Não pega nada! Porque nós é sujeito homem! Nós é porta-voz! Nós não é porta-microfo! Não tem braço! Não tem braço! Não! 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 Caramba! Ae, eu não tenho mesmo a bagagem não Eu rodei o mundo inteiro se a passagem de fusão E não como cê rodou, a circunferência aqui fechou Doutor, como é que cê rodou, vacilão Vai dar mais uma volta só pela sua oscilação Reto pessoa na plateia fez a batalha lotar A bagagem que nós tem é só história pra contar Ae, sinceramente, você é babaou Porque matou um curirinho e ele falou Tá manejando, obrigado por fazer Você sabe que eu já vou improvisando Eu também não entendi o que esse bosta tá falando É sério, tá manejando, o que é improvisando Eu só faço a rima, sabe que eu vou explanando É sério, eu vou matar, vou mandar e tomar no cu O olho dele tá pro norte e o outro tá pro sur Ae, quem sabe que o piado chega bem Eu vou mandar a rima, eu atropelo e vou um trem Ele acha que essa cara de argumento É melhor que ele mata dois emitidos ao mesmo tempo Não entendeu o que esse bosta que falou A culpa é dele ou é tua que me despertou Ae, irmão É que o olho do cara tá um no peixe e outro no gato Ele mirou em nós, só que aceitou o MC errado Ae, então já era Então meu pai, o Tão da Lua vai te matar É que o meu olho é torto Esse é o detalhe, é o olho torto Pra matar dois MC com uma só push line Tá bom, é normal Fique nois de presa Dois MC pra um no cu Que eu vou mandar pra casa Pensa ele mata dois, enquanto eu o vou furir Enquanto ele mata dois, nem um você tá conseguindo Ae, isso que é foda Pra mim você é um bosta Já que ele é gordão e vai te encarregar nas costas Essa parada é mentira Mas eu concordo com o Basque Ele errou a mira É que se é fraco, se é joelhe Mirando fraco e no leuzinho Acertou o chaveiro dele Só o Juju que não tem coragem de olhar do olho Esse é o jeito que você vem Por isso os dois apanham e na batalha não convém A gente diz o Juju de coragem de olhar no olho Qual foi o gordão? Tá encasgando com o repolho Quem fala da Juliette vai se fuder Juliette que você conhece a do BBB Esse BBB é o seu vacilão Que é pagar de mandraque aqui na sessão Só que nas antigas esse cara é uma c****** Pedi ajuda até pra pular a estação Então olha esse caminho Ele é acusou e você continua o Zé Pobinho Mas tudo bem aqui nem pra avisada Tô olhando no seu olho e até agora não fez nada Você vê que eu faço uma cura da hora Por isso que agora aqui nessa batida Você fala muito só que não sabe que a sua levada não é divertida Quer jogar o Mike aqui na batida É respeito, suco de fuda, favelado que venceu a vida A batalha do Zilla é o maior campeão Dia 31 vale 3 mil de premiação Na verdade eu enxilo, eu sou o caminho Mas você é campeão, tua carta 10 a 0 pra mim Se improvisaram, queria encostar, mas infelizmente vou tá trabalhando Michael Caio ainda, cê não fica bonito nem com a minha lupa linda Essa cultura como odeia, diz a dura, a vida é dura E você sabe, eu tenho rima aqui na base Sabe que tem momento que ela não cabe Mandar caro, mandar o Dudu Que pena mano, hoje você rala já que Vem mandar rima ruim, eu vim pra mandar porrada na sua cara Eu não perco nada pô, eu manda caro, eu vou mandar deser chuva Porque eu sou tupã, nesse lá, eu acho que você não vai nadar Eu posso escutar ou discutir, cê tá no outro estado, eu vou incluir Mas que pena que eu sou uma bomba relógio, e tudo que eu faço é destruir Destruir, exatamente porque eu tô aqui Você quer falar que eu sou tupã, faço um verso até se entupir Será que percebeu esse meu free, acho que você não é o MC Pois manda caro, tá destruindo seu mundo inteiro Aprisionado igualzinho um ferri Como é que eu venho, acho que venho Isso é desenho, isso é desenho Não, isso é um mais do mais do que esse engenho Até porque você tem que entender Que mandaca tá aqui Falei que engenho com forma engenhosa e finita raio Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí, não ligo pra nada Eu montei a banda do Kiss E olha aqui no começo Mãe eu tinha só uma guitarra, hein? Cê não se lembra disso, olha que absurdo Você é tupi e nós rasga no dente Porque o Islã daqui é botocudo Não, não vem falar de guitarra Porque agora eu controlo Mandar caro é slash espírito santo domine o solo Cê percebeu, no caso cê não passará Pois manda que é time Hendrick, no beat é Kendrick Lamar Yeah, mas eu posso te explicar Você é Kendrick Lamar, não quer escutar Porque aqui é favela quando o seu tocado do Nupãe Se é acústica, hein? Cê não entende, pô? Que é o do Pick, meu pro? Vai pra cultura de branco, pra Europa Não escuta rock e roll Você passou o tempo, continuou horroroso Teve chance de ganhar e de novo ficou nervoso Para com isso, pelo amor Combiado, porque eu não paro Sem maldade, camarada Eu continuei minha caminhada Porque o meu verso sempre incendeia Depois que eu ganhei fama, ontário Eu não abandonei a aldeia Palmas, uma verdade aqui olhando nessa frente Desculpa aí, aldeia Cê sabe que eu não me calo Nunca fui só da aldeia Sou em Z de São Paulo Vou te falar uma vida Não abandonei o movimento E você também não Porque nunca teve dentro Aí eu fiz ferramenta E nem eu vai pra frente Cê tá rogado, mano Que é moleque, chapa quente Ele fala que é bom Que rima inteligente Quero ver ganhar folhinha No duelo, tira a guerra Cê tá ligado que faz parte de rendo Pra queimar eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado, né, parceiro? Cabana, cê tá errado Ela até falou que ganhou lá na arte Mano, eu vou explicar com a bola Cê tá revoltado Você ganhou lá na minha arquebrada Ô meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Aí, ô foda Aí, ô foda Aí, ô foda 3, 2, 1 Então vem cobrar Que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado Que pra fazer verso Mano, o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo Eu ia cobrar essa arrombada Mas pelo visto Ele tem nada pra me passar Aí, ô foda Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado Eu não consigo no ocasião Você é uma arrombada Não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle Você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão Mano, você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira Foi você Pagando de bandido Aí, ô foda Eu sempre fez sua camarada Porque pra mim ganha Junete e cariote O brilho do camarote No barril da facela O BRILHO DO GRANDE O BRILHO DO GRANDE O BRILHO DO GRANDE Minha carreira fica curada Lá no ar entendo o palco Só que aqui em cima Cê só vai lá nos partilhar Quem sou eu pra chegar? Você não entende? Meu amor, não deixa eu te brincar Eu me ponteca na hora Continuo e entende Vai nos chegado a filmar Eu tô há muito tempo nessa caminhada E agora eu vou além Fazendo mulher de prova Junta em líquio Vive e na lata e ninguém O BRILHO DO GRANDE E agora eu não estarei gravando, o seu verso eu não achei tão legal Você sempre é bonito do seu dinheiro longe que eu te fago Com a baiana de pau É pra vida que me vive, sigo na... Demorou, a região é de Santo Cristo, a caralho porque é só branca de magô Você tá me compreendo, muito me direto quando amava Mas eu já vi, mas eu já vi um reclamo e já ganhei uma pedida, a racia pedida O que você ia respeitar, olha as palavras que você veio me chamar Rato asteroso, vítima bem sonhenta, eu vou acabar com a ponte do rádio que se alimenta Aê, aê, aê Aê, aê Ei, quebrada, é o seguinte, ó Se você pegar a batalha e pegar dois pauzinhos e ficar assim, ó Você vai fazer a batalha pegar fogo É, quebrada, se você quer ver as batalhas que pegaram fogo A gente separou algumas rimas aqui pra você E mano, aqui é qualidade, né Então você já desce o like aqui antes de ver o vídeo Tá ligado, né, aquele ó, avançado Então, muito obrigado pela presença de vocês Se vocês quiserem receber um salve Vê esse vídeo com a gente aqui até o final Pra ver se você gosta do nosso salve E deixa o seu nome aqui no comentário Porque isso faz muita diferença pra gente Pode deixar também sugestão, troca ideia com a gente Pergunta aí como é que você tá, como é que a gente tá Tá tudo bem, tudo certo, vamos que vamos Beleza? Bora que bora de vídeo